E nós abrimos esta edição do Brasil em Dia com o lançamento da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. São quase 9 bilhões de reais em investimentos, Carol. É isso, Roberto. Recursos que vão ser utilizados para conectar mais de 138 mil escolas públicas do país até 2026. Uma revolução nas escolas brasileiras. Até 2026, o governo pretende conectar 100% das instituições públicas de educação básica. O Nordeste é a região com a maior quantidade de escolas que vão receber a conexão, quase 50 mil. Serão também mais de 40 mil instituições no Sudeste, 20 mil no Norte e no Sul, além de quase 8 mil no Centro-Oeste, totalizando mais de 138 mil colégios municipais e estaduais. Além da internet, o projeto vai levar a energia elétrica, tecnologia de fibra ótica com conexão de velocidade, rede Wi-Fi para o uso pedagógico e equipamentos portáteis como laptops. Com o objetivo de universalizar a conectividade até o ano de 2026 nas escolas públicas brasileiras. Estamos falando de um universo de mais de 138 mil escolas públicas do nosso país, de acordo com o último censo escolar do ano de 2022. Onde também cerca de 23 mil unidades básicas de saúde, que se encontram até 500 metros dessas escolas públicas, também receberão conectividade com velocidade. As metas da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas serão gerenciadas por um comitê executivo com diferentes órgãos de governo. Caberá ao Ministério da Educação articular e coordenar as ações junto aos estados, distrito federal e os municípios. O governo federal pretende investir cerca de 9 bilhões de reais. Grande parte dos recursos, cerca de 6 bilhões e meio de reais, serão garantidos pelo eixo Inclusão Digital e Conectividade do novo PAC. O restante, por projetos de lei e políticas de educação e conectividade. Ela envolve recursos de várias fontes, da fonte do FUSH, da fonte do leilão do 5G, da fonte de programa do próprio Ministério da Educação, da fonte de recursos, presidente, que o senhor encaminhou uma lei para a Câmara e para o Senado, onde alterou a data do uso dos recursos, recursos que eram para ter sido utilizados durante a pandemia, ficaram empossados lá nos estados brasileiros. Portanto, esses recursos serão utilizados pelos estados dentro dessa estratégia, ou para implantar Wi-Fi ou equipamento dentro das escolas.